Lauren pega no pulo Lauren lançando os produtinhos Para as pessoas comprarem E a Camila postando um negócio Que Camila, algo de errado não está certo, querida Deixa eu te contar Isso e muito mais agora No plantão Ó que sapatão Gente, seguinte, mais um plantão Sapatão no ar E ó, vocês já viram que o cenário está novo Está diferente Se você quer ver como é que está cada coisinha No whisky poster é aquele ali, querido Se você quiser ver tudo Eu vou deixar o link aí na descrição E no final desse vídeo também Para vocês clicarem e assistirem o tour Pelo cenário, bicho Nunca feito antes no YouTube Sabe uma outra coisa também nunca feita antes, gente? Merch Eu não sei falar o nome Merch Enfim Que é o quê? Os produtinhos que os arrobas fazem Os ídolos da gente fazem Então assim O Sean tem os merches Nyle tem os merches Camila Cabello tem os merches E agora Nossa amiga Lauren Fucking Her egg Tem o merches Gente, eu estou chorando Ai, Luiza, eu não estou vendo lágrimas nos seus olhos Estou chorando por dentro, querida Estou chorando Estou triste Porque assim Eu tenho o moletom da Neve Abedecentu Quem me segue nas redes sociais Quem me segue aqui Já está cansado de ver aquele moletom Que eu gosto de chamar de segunda pele Porque eu acho o seguinte Eu ganhei este moletom de uma inscrita aqui no canal A Rosalie Maravilhosa Então assim O mínimo que eu posso fazer É usar Usar e abusar Já avisei a minha mãe Eu vou morrer Vai estar no cachorro comigo Aqui não Ninguém vai pegar meu moletom não, querida Vai comigo pro inferno E aí, gente A Lauren lançou também O moletom dela e tal Lindo E enfim De expectations Mas eu não queria Vou dizer a vocês Não quero não Obrigado Não quero este moletom Mas a calça Moletom Combinaria Eu já imagino, gente Eu saindo O sol 40 graus de Salvador Eu saindo com meu moletom Da Never Be The Same To E a minha calça moletom De expectation E vou dizendo pra as pessoas Olha, gente Eu tô toda trabalhada na Cameron Não tem roupa pra vestir Tem Cameron pra vestir Vocês querem? Ai, Lauren Pelo amor de Deus Lauren Manda um pra mim, querida Eu divulgo Eu faço o que for Eu posto toda hora, querida Manda pra mim, Lauren Mas, gente, assim Além, né Dessa calça Moletom maravilhosa Todos os moletons maravilhosos Ela tem camisas também Tudo aí De expectations More than that De Lauren Assim É aquela história, né Deus não dá asa à cobra Deus não dá dinheiro A fã Porque se eu tivesse dinheiro Eu não teria roupas, tá Eu não teria jequitis Se eu tivesse dinheiro Eu teria o que? Só os produtinhos Dos meus faves Porque eu lembro que o Sean Também lançou Maravilhoso Nail E eu não tenho nenhum Eu fico É difícil Deus Você devia ter me colocado No mundo Sem a capacidade De ser fã de ninguém Porque ser fã pobre É uma desgraça Sabe também o que é uma desgraça Gente Você chegou até aqui No vídeo E você não curtiu o vídeo Você não comentou Qualquer merda Comenta qualquer merda Pelo amor de Deus Comenta Thay Bush Matthew Bush Camila gostosa Camila maravilhosa Lauren gostosa Eu quero o Mesh Da Mesh Mesh Mim Lauren Mesh Gente Não é merda Aqui não Aqui não tem pornografia Pelo amor de Deus Eu sou um canal de família E aquela coisa Não esquece também De me seguir no Twitter De me seguir no Instagram De assistir o plantão Gravando O que está assistindo Me marca no Stories Pra poder remarcar lá No meu Stories Eu quero ver vocês assistindo A Luísa sou louco Também assistindo Eu quero ver essa loucura Meu amor Eu quero ver E gente Eu gosto muito De expor Lauren Lauren Fucking her egg Camila acabei Todo mundo sabe disso Mas assim Gente Eu vou expor agora Uma coisa Que assim Eu fico até emocionado Tá Láguas vão caindo Não se preocupem Eu estou bem Mas assim Todo mundo sabe Que dia 3 de março Foi o aniversário Da Camila Fucking cabelo E todo mundo sabe Que nossa amiga Lauren her egg Fez Desdobrou toda Mas não deu O feliz aniversário Assim tão esperado Pra Camila Mas assim Teve várias coisinhas Ali indiretas Que eu já falei No plantão passado Só que o que aconteceu Nas redes sociais A Lauren fez De um tudo Pra que as pessoas Acreditassem Que ela estava aí Com as amigas dela No carro Viajando E curtindo Eu acreditei Eu acreditei No primeiro momento Eu falei Nossa Lauren Você está viajando Com suas amigas Que legal Inclusive Gente Tinha até um trecho Do stories Dela andando No carro Com as amigas Que tem Um trechinho De uma música nova Da Lauren Dei uma bisoiada E assim Até aí Tudo ok A Lauren Bacana A Lauren Se divertindo Com as amigas Eu também Achei muito bacana Até aí Tudo ok Só que aí Uma dessas amigas Dela Gostou um vídeo Dela juntas Também No Instagram E tal Só que A data do vídeo Que fica ali Registrada Que foi gravado Aquele vídeo Não foi de março Minha amiga Lauren Foi de janeiro 4 de janeiro Se a Lauren Estava com as amigas Né Entre o dia 3 e 4 Entre o aniversário Da Camila E o outro dia Após aniversário Se estava com as amigas Qual a necessidade Da amiga Postar um vídeo Né Passado Porque eu estou Com minha amiga Aqui agora Caralho Pra que eu vou Pegar um vídeo Antigo De dois meses Atrás Para postar Que detalhe Vídeo esse Com a mesma roupa Mesmo processo Também no carro Então assim É como se dia 4 de janeiro E dia 4 de março Ela tivesse feito A mesma coisa E não é bem assim O resumo da ópera Das duas Umas Pra mim Tá Das duas Uma Ou a Lauren Estava em outro lugar E queria que a gente Acreditasse Que ela estava Em outro Né Então assim A gente sai hoje Amigas Grava tudo Mas tal dia Quando eu Quiser fazer alguma coisa Com alguém Estar com alguém Especial Mas não poder mostrar Para as pessoas Eu posto Como se estivesse Com vocês Que pessoa Luiz Eu não vou dizer quem é Não vou dizer quem é Porque eu acho isso Muito injusto Mas eu não vou dizer quem é Então assim Das duas Ou a Lauren Engravou antes Pra postar depois Pra estar em outro lugar Que ela não poderia mostrar Onde estava Ou ela fumou tanto Mas fumou tanto Fumou tanto Que a Marola Veio para cá E eu estou aqui Viajando I wanna love you É muito talento Bicho Outra coisa também Gente Né Continuando nessa linha Dos vídeos da Lauren Com as amigas Nossa Você dá um print No vídeo Que está a Lauren Andando A menina está gravando Você não sabe Se é a Lauren Ou se é a Camila Porque a gente sabe Que é a Lauren Né Tipo Depois a gente olha A gente vê Ah não É a Lauren Mas gente Não tem como Você dar print Olhar para isso E dizer assim De cara É a Lauren Você se confunde Porque assim O prato diário Da Lauren Que a Lauren Come todos os dias É um prato Chamado Camila Cabello Então fica difícil A gente saber Quem é quem Porque ela come tanto Que ela passa A ter cara daquilo Minha avó Sempre dizia Você era O que você Come Gente Come I never be Da Camila Da Camila Por sua vez Compartilhou um vídeo Mostrando aí Vários momentos Da vida dela Né Nesses 22 anos De existência E um vídeo Uma coisa me chamou Atenção Camila Eu queria Por favor Camila Chega aqui Eu queria que você Me ajudasse a resolver Esse negócio No vídeo gente Tem uma parte Que mostra uma foto Da Camila Com o Matthew Mas o que eu achei estranho É que o Matthew Não é o Lula Não é mesmo Mas na foto Ele só tem Quatro dedinhos Então das duas Uma Ou a foto É uma foto falsa Uma foto editada Uma foto onde Cortaram ali os dois Para parecer Que estavam juntos E esqueceram A química E os dedos Do Matthew Oê de fato Tá sem dedo Você tá me entendendo Perdeu o dedo aí E já está pedindo O auxílio Né Da deficiência Uma outra foto Que me chamou a atenção Foi essa Da Camila Cabeio na praia Né De biquíni vermelho Comunista Petista De biquíni vermelho E é por essas fotos Que eu sempre digo Que mesmo não sendo Preste atenção Mesmo não sendo Aniversário da Camila Ela tá sempre É por essas Eu tá sempre De parabéns Mas agora é lógico Eu quero saber de vocês O que vocês acham De tudo isso Viajei na maionese Viajei na marola Da maconha Da Lauren Eu não sei Queridos Como sempre Eu tô aqui Só pra confundir A sua mente Tipo em dia Depois que você Assiste os meus vídeos Você never be the same Mas a gente se vê no próximo vídeo Tu é isso Falou? Já vou